O mundo está caminhando para o fim Atentados e bombardeios podem comprovar Ouvimos rumores de guerra, ninguém sabe explicar A humanidade está em pânico, Jesus Cristo não vai demorar Quando isso acontecer, serei um dos sais Não vou estar aqui pra ver manchete dos jornais Sumi um pouco diferente, cheio do poder de Deus Deste mundo nada quero, sou filho do rei Eu aqui não vou estar, com a igreja vou subir Mundo para que te quero, eu não sou daqui Crente cheio do Espírito, Jesus vai arrebatar Creio pelas evidências, não vai demorar O mundo está caminhando para o fim Nossos profetas têm surgido por aí Já não querem mais a sã doutrina O amor e a comunhão Entre o ímpio e o justo, a separação A ciência está aumentando cada dia mais Dores humanos já são notícias mundiais Com Deus não existe cópias Somos originais Vivendo aqui na terra momentos finais O mundo está caminhando para o fim Há tantos desviados por aí Que desprezaram a Jesus Cristo E abraçaram mundos de horror Mas ouça agora o conselho do Senhor A colheita está chegando A colheita está chegando É tempo de cegar Tem ceifeiros em chamas por todo lugar Enchei-vos do Espírito Enchei-vos do poder de Deus Pois ainda tem lugar Pois ainda tem lugar no banquete do rei Eu aqui não vou estar Com a igreja vou subir Mundo para que te quero Eu não sou daqui Crente cheio do Espírito Jesus vai arrebatar Creio pelas evidências Não vai demorar Pedro Trinta 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 Legenda Adriana Zanotto